A professora inicial organizando e a mãe carne, que eu gostaria de convidá-los para que se dirigissem aqui à nossa mesa. Então, eu vou falar um pouquinho brevemente para apresentar as nossas convidadas e nós vamos conduzir a conversa de uma maneira informal, já que a gente já, como diz o Daniel, nós estamos em casa. A mãe Carmen, então, ela vem do Carazinho, eu estive conversando um pouquinho com ela para conhecer ela, ela veio do Sergipe, para São Paulo, do Porto Grande, do Recife, desculpa, do Recife. E a Lourishá, professora de Ciências Sociais e hoje ela tem uma escola, a minha Carazinho, que é a Escola Santo de Apoio Social Conceição, que é o PPP Inovador, que ela trouxe, que é educando Erez, Buris e Curumins, mostrando essa proposição aberta do projeto da escola. A mãe Carmen participa do Movimento Neuro Unificado e ela tem um Ilê, que é uma casa de Candomblé. Ilê, Assé, Obá, Alafim, Chetioca. A professora Garcia, nós quase não a conhecemos, né, Daniela? Foi nossa, foi minha orientadora, Daniela, o mestrado. Ela está 16 anos e passo fundo, trabalhou no APF, hoje é uma aposentada feliz. E estudiosa da simbologia, da religiosidade, muito atenta às questões do feminino. Uma pessoa muito engajada com seus orientados, orientando seus alunos, nessa resistência mesmo dos conhecimentos femininos. Hoje ela está participando do... é filha do caminho de Madalena e está atuando como terapeuta holística também aqui em Pasquim. E a Monja Ishi, que é a nossa orientadora espiritual, né, do nosso grupo de práticas, da nossa professora sensei. Tem um grupo de práticas, chamamos assim, Sangane, em Porto Alegre, Caminhos da Compaixão. Com todas as suas redes sociais à disposição. Ela é monja da tradição de Soto Zen, com formação no mosteiro japonês. Então vamos conversar com essas mulheres que se atendem, né, a questão da espiritualidade e tem essa relação mais profunda com o feminino. E a resistência também. Eu vou pedir que no primeiro momento cada uma se apresente, né, e diga o que quiser sobre si mesmo. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Então, eu sou Graciela Mezzano. E eu vou falar depois um pouquinho como cheguei até este lugar que estou ocupando nesse momento. Eu penso que todas as ações que nós vamos realizando ao longo da nossa caminhada, por mínimas que pareçam, elas são importantes e elas são um guia para nós chegarmos aonde temos e queremos chegar. Boa noite a todos. Os corajosos de enfrentar esse chuva e frio. Muito obrigada pela presença. Eu me chamo Ixin, esse é o meu nome religioso, que significa um coração, um coração unificado. E realmente eu represento o Zen Budismo, também uma tradição de 2.600 anos, o Budismo no si, o Zen é um pouco mais recente. Então é um grande prazer estar aqui. Boa noite a todos e a todas. Então, eu me chamo Mãe Cargo, ou Iá Cargo, em Holanda. Eu sou de Candomblé, dos povos tradicionais de matriz africana e trago um legado que é a minha ancestralidade, que é falar sobre os elementos da natureza, né? Aquilo que nos dá vida, aquilo que nos faz mover, aquilo que nos faz caminhar, e eu pertenço a uma nação chamada nação Nagoeba, que quando os negros vieram da África, vieram de vários lugares, né? E dentro desses vários lugares, a minha tradição veio dessa região chamada Nagoeba. Não, vai mais. No segundo momento, então, nós gostaríamos, a gente conversou, que cada uma falasse, e a gente pode fazer isso de uma maneira informal, assim, não precisa ser. Como é essa questão com a religiosidade, como é ser uma mulher religiosa, e quais são os desafios nesse sentido? Bom, eu gostaria, assim, de contar um pouquinho da minha história dentro do que é espiritualidade. Eu sou filha de uma família católica, não praticante, a não ser naquelas cerimônias sociais, digamos, casamento, batizado, comunhão, etc. E eu estudei numa escola inglesa, onde não havia uma obrigatoriedade em relação às religiões. Havia aulas de moral, mas nessa escola, ainda quem queria, porque havia judeus, hinduístas, evangélicos, católicos, de todo o povo, e ateus. Então, quem queria, podia fazer em outro horário, o catecismo. E eu fiz. Fiz a comunhão com sete anos. Só que, entre os sete e os oito anos, eu fiquei sabendo que o padre, eu morava na frente da igreja, que o padre, quando ele dava o catecismo, eu fiz na escola o catecismo, mas, quando ele dava o catecismo para outras meninas, ele passava a mão na bunda delas. E então, esse padre foi retirado dessa igreja e foi passado para outra. E o senhor que veio no lugar dele foi um senhor gordinho muito simpático, que se juntava com meu avô para beber, fumar e jogar cartas. Então, eu comecei a ter a primeira crise religiosa. E me perguntava, por que que eu tenho, com sete anos, por que que eu tenho que confessar meus pecados para uma pessoa que é um homem como qualquer outra? Então, a minha avó tinha uma sobrinha, de quinze anos, que para mim era grande. E então, eu disse, Cuca, tu não sabe como é que a gente pode fazer para tomar a comunhão sem confessar? E ela me disse, sim, a gente faz exame de consciência. Como é isso? Eu achei o máximo. Olha, é simples. Tu diz teu pecado diretamente para Deus. Aí, tu fazes a penitência e depois, no outro dia, tu vai comandar. E assim, então, falei com a minha mãe, eu disse, tira a roupa de comunhão. E a minha mãe, não, está toda amassada, com cheiro de ovo, tira a roupa de comunhão, que amanhã eu vou ir na igreja fazer minha segunda comunhão. Minha mãe estava orada. Vai sozinha, não te conheço, mas como era só atravessar a rua, né? Então, eu fui. E essa noite, eu confessei meus pecados a Deus. Como o padre sempre me dava três Pai Nosso, três Ave Maria, então, eu recebi dez Pai Nosso e dez Ave Maria pelas dúvidas que eu tivesse pecado muito. E aí, depois disso, nunca mais que eu me lembre, pelo menos, confessei. E depois, entrei na São Católica, porque eu tinha uma amiga que era da São Católica. E senti que lá, não encontrava a resposta que eu precisava. Então, também saí da São Católica. E nesse período, mais ou menos, a gente se mudou. E perto da minha casa, havia uma menina, que era da minha idade, que estava lendo os livros de Loxan Rampa. que era um escritor que se faz passar por budista. É, se faz passar. Mas, nesse momento, ele falou coisas que meus ouvidos gostaram. Então, ele falava do cordão de prata, falava do médico do Tibete, falava da reencarnação. E eu senti que ali eu poderia encontrar um carinho. A partir desta literatura, não porque eu tivesse algum contato, mas, a partir disso, foi importante porque me abriu uma porta e eu comecei a me interessar por tudo o que tinha a ver com a Índia, com o Tibete, enfim. Bom, continuei minhas andanças, achando que eu era espiritualista. E, de repente, eu entrei a trabalhar num banco e uma colega minha tinha aulas de yoga e eu fui fazer aulas de yoga com ela em Buenos Aires. Então, chegou a repressão. Como os militares achavam que os yogis eram muito perigosos, então, os yogis tiveram que ir embora de Buenos Aires. E, um dia, eu cheguei e a escola de yoga estava fechada. E fiz yoga durante quatro anos. Bem, aí, outra frustração. Depois, me mudei para o Brasil. E, então, comecei a me interessar pelas religiões afro-brasileiras. Casei com um pai de santo. E, participei um pouco da banda, mas senti que não amo os orixás, respeito profundamente, mas senti que não era minha caminhada. Participei, em alguns momentos, de centros espíritas também. E, em um momento, também senti que não era bem isso. Então, o Daniel foi para a Índia. E eu, como era amiga dele, fui. Porque o Daniel me conseguiu, em Dharamsala, um grupo de exilados do Chile, para eu fazer, como voluntária, uma oficina de arteterapia para eles. E foi uma experiência muito bacana. E, depois disso, ele resolveu fazer o mestrado, me escolher como orientadora. Aí, ele foi estudar no Nepal. E eu fui para ver o que ele andava fazendo. E aí, foi outra experiência muito interessante. Eu aprendi, nessas duas viagens, muito sobre o meu trabalho agora de terapeuta holística. Mas me dei conta que não tinha nada a ver essa caminhada com a minha espiritualidade. Ou com as minhas crenças. E, então, eu voltei de lá, cristã. Fui, tinha que ir, poxa, poderia ter me dado conta aqui, né? Não, precisava ir até o outro lado do planeta, porque eu comecei a pensar, mas assim, quando eu penso em me dirigir a uma entidade superior, em que que eu penso? Eu penso em Cristo. Então, não é este meu caminho. E aí, então, fiz toda essa viagem para voltar a cristã. Aí, uma amiga minha me disse assim, Grazi, tu sabe que estou indo para Minas Gerais? Estou fazendo o caminho de Madalena. E eu, que é isso? Aí, ela me explicou, Olha, é assim, é um grupo de mulheres que estamos tentando recadar o sagrado feminino dentro da religião. Eu disse, bom, me interessei. Diz, ai, tu sabe que numa das vezes que eu fui lá, eu recebi a orientação de que eu precisava formar um grupo. Eu disse, bom, quando eu formar um grupo, eu vou te acompanhar nessa caminhada. Então, é isso que eu estou fazendo neste momento. Estou fazendo o caminho de Maria Madalena, tentando recadar o sagrado feminino dentro do cristianismo, mas dentro de um cristianismo primitivo. Não é nenhum cristianismo evangélico, nenhum cristianismo católico, apostólico ou romano. Então, eu trouxe um livro que traz a tradução completa das escrituras gnosticas com a biblioteca, da biblioteca de Nathamadi, que foi descoberta na década dos 70. E, sim, é um pequeno texto que vou ler em cinco minutos porque eu começo a me empolgar com a conversa e vou me perder. Então, vou ler um pouquinho para vocês o que escrevi, o porquê deste caminho. Então, Madalena, como Maria, a supostamente virgem, é o protótipo da perfeita adepta à nova religião. A nova no sentido do século I, né? Amava a Deus e ao Cristo sobre todas as coisas, como Maria. Tinha fé inabalável e foi escolhida por Deus para ser testemunha da ressurreição de Cristo. Mas também, ela tinha algo a ver com Eva por ser a parceira perfeita de Jesus que o ama a ponto de chorar desconsoladamente diante da cruz e do túmulo. É a noiva esposa de Cristo, aquela que o ungiu e secou seu pés com o cabelo. E também, ela tem algo de Lilith, que era uma deusa da Mesopotâmia e que consta no Antigo Testamento como a primeira esposa de Adão. De acordo com a visão patriarcal judaica que tem o controle da sexualidade feminina como um dos pontos mais fortes da sociedade patriarcal, Madalena é a pecadora, a prostituta, a sombra, o lado negativo da mulher, que se não fosse pela discriminação do masculino, simbolizaria a senhora da idade de peixes, junto a Jesus no papel de senhor, perfazendo a sagrada unidade do hierogamos. Ela é a Sofia, simbolizando a mulher que se libertou dos arquétipos antes atribuídos ao feminino e que ao mesmo tempo reúne em si todos eles sem excluir nenhum aspecto e que pela experiência da plenitude da vida se tornou sábia. Maria Madalena é o arquétipo daquela que possui o conhecimento, conhecimento com C maiúscula, né? Ela provoca o rancor de alguns apóstolos frente à aparente preferência de Jesus por ela. O embrião dessa tensão é encontrado no debate com o apóstolo Pedro quando ele diz Dizem o que desejeis dizer sobre o que ela disse, referindo-se a Madalena. Eu pelo menos não acredito que o Salvador disse isso, pois certamente esses ensinamentos são ideias estranhas. Esta primeira constatação de que Madalena possui um grau maior de sabedoria não impedirá que sintamos os ecos do preconceito de Pedro contra o sexo feminino quando perguntam discípulos referindo-se ao Cristo. Ele realmente falou com uma mulher sem o nosso conhecimento? Não abertamente conozco? Vamos todos mudar de posição e ouvi-la? Ele preferiu a ela, a nós? Esse papel de mestre e de transmissora da Ños que ela realiza ao longo do Evangelho é o que Pedro critica. Maria então responde. Meu irmão Pedro, Maria Madalena, né? Meu irmão Pedro, o que pensas? Tu crees que eu mesma inventei essas coisas no meu coração? O que eu esteja mentindo sobre o Salvador? A discussão é motivada por uma revelação do Cristo a Madalena sobre a matéria, o pecado e a ascensão da alma e a ascensão da alma atravessando os quatro poderes. O fato dela e não dos outros apóstolos ter sido a escolhida nos evangelhos canônicos como a principal testemunha da ressurreição denota que ela representa a recuperação da via feminina, a Sofia, como forma de reintegração à divindade, porque Jesus não discriminava mulheres, apesar de que naquele período uma mulher judia não servia nem para testemunha num julgamento, porque a mulher não valia nada. Aliás, segundo os gnósticos, Madalena é o ser que mais bem representa o gênero humano, capaz de receber o conhecimento e transmití-lo e não a mulher impura. Tal fato ocorreu com maior ênfase a partir do século IV e V, quando as mulheres passaram a perder a parte de si passamos a chiva na comunidade cristã e começaram a ser consideradas exemplos de impureza. E uma vez considerada pecadora, Madalena não mais conseguiu librarse desse epíteto. O inconsciente coletivo guardou na memória a figura de Maria Madalena como um mito da pecadora redimida, fato considerado normal nas sociedades patriarcais antigas. A mulher era identificada com o ato sexual e era ocasião de pecado por excelência, como se ela fizesse o ato sexual sozinha. Quando na realidade é aportadora do conhecimento, que abre o espírito humano ao espírito divino. Há alguns anos, vem sendo feito estudo para recatar a verdadeira história de Maria Madalena. Por exemplo, o romance de Maria Madalena e Maria Madalena na montanha de Zendon de Jean-Yves Le Loup, que é um sacerdote cristão ortodoxo. O segredo do santo grau de Jesse Weston, a linhagem do santo grau de Lawrence Garner, o segredo do anel do livro do amor e a fente do milagre de Kathleen McCowan, ensinamentos ocultos de Maria Madalena, de Claire Nahmad e Margaret Bay, Maria Madalena, noiva no exilio de Margaret Starbill, e muitos outros autores e autoras da atualidade que nos ia fazer uma lista de todos aqui para cansar voces. Além do evangelho de Maria que consta aqui e eram muito poucas as mulheres que sabían escrever naquele período. Ela era uma mulher com uma formação extraordinária, era uma mulher de poses e ela financió a campanha de Jesus, a pecadora, de o todo que ela tinha e as mulheres não podiam ser proprietárias de terras e ela era. E Maria não é na realidade um nome e um título de um grupo de sacerdotisas como Maria Virgem. Esta biblioteca de Mahamadi foi organizada por James Robinson em traduções do copta para o inglês. Nesses trabalhos está sendo resgatado também o inconsciente do cristianismo, fragmento de uma memória recalcada pelos primeiros patriarcas da igreja e sustentada por interesses econômicos até hoje. por que os padres não se podem casar? Porque Jesus era soltero. Ridículo. Primeiro, nós não acreditamos que Jesus era soltero, nós acreditamos que Jesus é o aspecto masculino do Cristo e Maria Magdalena o aspecto feminino do Cristo e que eles eram uma unidade porque nós vivemos num mundo de pares opostos onde existe o feminino e existe o masculino. Mas, se o padre se casa, quem é que vai ficar com a herança desse padre? A família. E aí o Vaticano perde parte do seu poder financeiro. Na verdade, desde a noção de pecado, o que tenta se exorcizar é o corpo e o sexo em oposição ao espírito. E Magdalena era uma mulher apaixonada pela vida, fugindo dos padrões femininos judaicos da época, escolhendo sua própria vida e a vivendo sem se importar com os preconceitos de seu tempo, pois se entregava por inteiro em tudo o que fazia. Era apaixonada por tudo o que ela acreditava. Enquanto Maria de Nazaré é a mãe assexuada. Maria de Magdala se torna a mulher. Num contexto religioso totalmente machista, ela deve ficar num estado de inferioridade, portanto, dominável. conforme a visão patológica dos padres e pastores da igreja cristã anda a sexualidade das mulheres, pois para eles o sexo é o mais aterrador dos pecados, resultante direito da transgressão de Eva no jardim do Elem. O fenômeno do retorno de Maria Magdalena e os movimentos espiritualistas centrados ao redor da sua figura do qual eu faço parte podem ser vistos como despertar profundo na consciência contemporânea cristã da ideia de que o princípio divino não pode mais ser separado de sua contraparticularidade feminina. Maria Magdalena é o arquétipo do sagrado feminino, que está cada vez mais em evidência entre cristãos espiritualistas e grupos pagãos, sendo honrada em peregrinações para seus antigos locais sagrados na Terra Santa, na Grã-Bretanha e na França. Na Terra Santa, na cidade de Magdala, agora grupos religiosos estão construindo enorme quantidade de hotéis para receber os peregrinos que vão atrás do conhecimento de Maria Magdalena. Na Grã-Bretanha, em Glaston-Bernie, eu tive a oportunidade de ir, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ir tanto a Magdala quanto a Glaston-Bernie, tem a primeira igreja cristã que foi feita no encontro de José de Mbimateia, Maria Magdalena e os celtas. E essa igreja foi a primeira igreja cristã construída na Europa e é uma igreja para Maria Magdalena. E na França, tem o caminho de Maradalena, então, que vai desde Paris, passa pelo Labirinto de Chartres, passa pela Caverna de Saint-Bond, onde Maria Magdalena viveu como Hermitã, e passa também pelo sul da França, onde são visitadas as cidades onde estavam os cátaros, que foram queimados pela Inquisição por desejar seguir os ensinamentos de uma mulher, que era quem? Maria Magdalena. E, finalmente, o caminho termina em San Maris de la Mer, que é uma igreja onde está Santa Sara, que é a Sara cultuada pelos ciganos e que se supõe que é filha de Maria Magdalena e de Jesus. Então, Magdalena é representante da deusa, da Grande Mãe, nos seus múltiplos aspectos, porque reúne em si a amante apaixonada, a consorte fiel e devotada, a guerrera independente, a parcela compasiva, a aprendiz e a mestre espiritual. Depois de ser suprimida, denegrida, vilipendiada e perseguida ao longo de dois milenios, a Grande Deusa finalmente retorna em toda sua beleza, sabedoria e glória na figura de Maria Magdalena. Todas as mulheres que fazemos parte da linhagem sacra de Magdalena somos humanas e divinas. em nosso direito de nascença por ter Deus em nossos corações. Chegou o tempo de retomar o nosso lugar de poder como mulheres intensas, portadoras do dom da vida, da chama sagrada e da sabedoria, para assim devolver o equilíbrio e a unidade masculino-feminino até agora negado à humanidade pelas igrejas cristãs e por algumas outras que não vou entrar nessa discussão porque parece que estão minhas amigas aqui, né? É isso por agora. Muito bem. Bom, então vou começar primeiro comentando como que eu cheguei até aqui. Eu fui criada numa igreja bem fundamentalista cristã, tão fundamentalista que sinto muito nem dá para chamar ele cristã porque tantas vezes perdem totalmente o conceito de amor ao próximo. Então, eu fiquei eu não consegui eu não suportava porque todos os sermões ou se falavam de pecado e inferno ou se falavam como todos os outros estavam errados e iam para o inferno. Então, quando eu cheguei aos 16 anos de idade eu me revelando e me recusei a continuar para cantar. Simplesmente, não suportava. Bom, então, aí eu fiquei meio sem chão porque ao mesmo tempo eu tinha uma lágrima que questionava qual era o sentido da vida o significado e tudo mais. Aí, eu sei que ainda durante o colégio eu cheguei a ler alguma coisa de cultura japonesa mas, tá. Aí, então, o tempo vai passando eu fui para a faculdade de música foi a música que me deu um caminho na vida e acabei indo para a Europa que eu consegui um emprego numa orquestrinha de ar livre perto de Viena foi um sonho e lá uma pessoa me emprestou um livro sobre o budismo e eu fiquei uau me acostum pelo pensamento pela lógica pela coerência dos argumentos e esse pensamento né mas não tinha professores pelo menos não que eu encontravam porque realmente naquela época estava mal chegando professores de origem asiáticos na Europa bom aí eu recebi convite de vir para o Brasil também como musicista de orquestra sinfônica lá em São Paulo então com esse pela leitura aquela leitura do budismo então eu tentava por conta própria fazer um pouco de meditação da forma que eu mais entendia aí eu fui chegando em São Paulo e teve o mar passando e eu me considerava um buscador uma buscadora espiritual então realmente eu fui visitando tudo quanto é de grupo de práticas de espiritualidade de religiosidade e o Brasil é uma riqueza maravilhosa fantástica então eu cheguei a conhecer muito pouco do Canoboy mas que hoje foi uma visita maravilhosa conhecendo mas eu cheguei a frequentar durante dois períodos centros de umbanda eu sentia uma simpatia mesmo mas eu sempre tinha um lado é difícil explicar seja intuitivo ou por exemplo quando eu visitava grupos talvez eu tinha um sonho que eu interpretava como indicando que era para continuar lá até em um determinado momento ver um outro sonho que eu interpretava que era a hora que seguia o caminho que eu percebia que ainda não era a minha casa então eu continuava como buscadora mas antes de caminhar eu aprendia a respeitar todos todos né porque dava para perceber que tinha algo do sagrado em todos dar um nome que quiser porque palavras são invenções nossas aí eu fui começar a praticar o Aikido que é uma arte marcial japonesa e como se considera que as artes marciais sino-japonesas que vieram da China tinha como fundador uma figura indiana que se radicou na China chamado Bodhidharma acontece que esse tal de Bodhidharma também é considerado o fundador do Zen Budismo chinês que é o que foi da China bom o Budismo começou na Índia e da Índia foi para o Tibete foi para o Sudeste Asiático então Sri Lanka Indonésia esses outros países e também foi para a China da China foi para a Coreia Vietnam e da Coreia foi para o Japão chegamos no Japão quem levou da Coreia para o Japão foram duas monjas né mas isso eu conto depois tá então aí eu estou praticando o Aikido e aí eu vou perguntar escuta será que não tem Zen aqui em São Paulo aí me falam tem um templo lá no barco da liberdade mas eles só falam japonês lá bom eu não falo nada de japonês então ia adiantar o iê e o tempo vai passando não foi estudando coisas alternativas até que em um determinado momento eu passei a fazer quatro anos de treinamento xamânica junto com um psicólogo Jungiano foi fantástico né aí no primeiro primeiro retiro de desenvolvimento xamânica então tem um tal de virgem quest eu não sei o que eu vou chamar em português não me lembro não é mas então um som de tambor se senta ou deita e vão internamente fazendo uma viagem e esse primeiro era para descobrir o seu guia espiritual bom aí termina essa viagem e todo mundo começa a contar como que foi e o colega não encontrei um ancião assim 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 vestido dessa forma e eu acho pode-se agora comigo eu vou como explicar isso bom aí o outro não porque eu encontrei um velho homem assim bem velhinho nascia senzinha ele tinha sacola com isso aqui o outro e eu lá hum bom aí finalmente chega a minha velha e sigam bom eu encontrei um mestre zen então aí resolvemos que esse mestre zen bom correspondente seria uma figura que naquela linha de trabalho chamava-se raioka que é o trickster então que veste sapato invertido e apronta e puxa o tapete e isso bem o mestre zen faz a mesma coisa mas eu acho isso super interessante porque eu nem imaginava nada disso aí acontece que trouxeram um norte-americano que se iniciou no xamanismo muito forte uma pessoa chamada Foster Perling e eu pude traduzir servir como intérprete para vários das visitas dele fantástico ele todo ano ele organizava grupos que iam visitar alguma parte do mundo e aí foi pintando uma viagem para Índio Nepal e Tivé pá mas eu chorava porque eu queria eu quero eu quero eu quero eu preciso nessa viagem não sabia explicar por que mas era como se fosse eu ficava não eu vou eu vou encontrar outra metade de mim não é que faltou uma metade mas que tinha alguma coisa então que eu tinha que fazer esse viagem até uma semana antes ainda não estava decidido se que dá certo eu não que ela não queria no fim deu certo foi geralmente a parte na Índia mas isso me partiu o coração de ver a miséria a pobreza lá de perceber a grandeza que foi e como foi destruído pelos ingleses a dívida que uma branca tem com os outros povos é uma coisa muito triste e eu falo isso como descendente de brancos mas Nepal era um sonho eu queria continuar mais um bom tempo em Katmandu quem entende isso muito bem é o Daiho Santanyal que cidade maravilhosa Tibete novamente era uma tristeza pela ocupação chinesa e lá então nos visitávamos vários mosteiros e deu sorte no primeiro dia lá em Lhasa em um dos mosteiros maiores principais pegava justamente um dia de celebração lutadíssimo maravilhoso aí eu ficava eu tenho que fazer meditação num mosteiro tibetano eu tenho que fazer meditação que seja dez minutos e não dava certo não dava certo não dava certo não dava certo no último mosteiro que eu vou visitar eu entrei lá tinha um canto que dava para eu sentar direitinho então eu separei do grupo a outra que vai traduzir que agora é a minha vez então eu sentei me concentrei da forma que eu entendia porque eu ainda não tinha treinamento formal coisa assim mas realmente alguma coisa aconteceu eu vivenciei como chamaria uma experiência mística que me emociona até hoje o interessante é que antes dessa viagem acontecer eu tinha um casal de amigos que eram fundamentalistas evangélicos e que num determinado momento me convidaram meio insistentemente que vinha um pastor especial visitante que fazia profecias e que era excelente para tirar os demônios eu na maior tranquilidade era a primeira vez que me convidaram para um culto tá eu vou aí chega lá no culto então tá tá acontecendo um culto e o pastor e o pastor desde o pé vira para mim a senhora tem um varão que acompanha a senhora lindíssimo maravilhoso e aí continua o culto eu sei que eu sinto que eu tenho proteção aí mais um pouco ele volta de novo e insiste nesse ponto não esse garante eu acho um protetor chama como quiser junto com você que maravilha e eu insistindo até que todo mundo da igreja louvado seja Deus aleluia o casal meio não é para tirar os demônios dela aí eu conversei aí eu fui conversar com ele depois até eu meio estranhei depois de todo o preconceito que eu vi passar vivido como criança aí de repente ele fala se prepara você vai fazer uma viagem nessa viagem você vai receber algo que depois você vai passar para os outros aí em pouco tempo tipo dois meses começou a aparecer essa viagem e eu naquela eu preciso e realmente a parte que vamos dizer eu tenho consciência era que provavelmente num determinado momento me caiu uma ficha eu passei a entender coisas da arte tibetana que realmente me acompanham até hoje então foi uma viagem muito forte e na volta começaram a aparecer interesses de grupos de prática em São Paulo antes eu vivia perguntando tem grupo tem grupo e nada aí de repente estão aparecendo até que num belo dia aparece um folheto em português sobre um templo no árvore de liberdade e eu fui lá e aí eu conheci a Monja Coen que talvez vocês já conhecem pelo YouTube pela televisão que ela é bastante famosa bastante conhecida merecidamente ela é uma divulgadora espetacular então foi lá conheci conheci ela e comecei a frequentar inicialmente eu só queria um grupo para sentar meditação e eu ia sem compromisso sabe o que vem se eu sentir vontade eu vou se eu não sentir vontade eu não vou só que todos sabem eu queria ir e eu ia aí chegou outro sábado de novo eu quero ir eu ia até que mais ou menos depois de uns três meses ficou mas era isso que eu sempre queria esse ambiente então pedi para receber a ordenação recebi depois de um tempo foi para o Japão fazemos quatro anos treinando e cá estamos nós e realmente estou muito feliz com o caminho porque para mim isto este foi a minha casa ela encontrou a casa dela eu encontrei a minha ela encontrou a dela e aí que é importante o respeito mútuo bom aí então o feminino no budismo como é que fica o budismo começou na Índia uns dois mil e sete anos atrás e talvez seria o primeiro das religiões principais a reconhecer a mulher mas a história nos conta que o budismo ensinava que todos os seres tem o potencial de alcançar a iluminação aí a história nos conta que mas inicialmente eram só homens que estavam sendo ordenados e mais um detalhe a mãe biológica do príncipe Gautam que mais tarde se tornou o Buda morreu uma semana depois do nascimento do Buda então quem efetivamente o criou foi a tia e depois que ele se iluminou ele se começou a andar pela políntia e foi formando comunidade essa tia procurou ele e pediu a atenação nele não aí mais tarde ele voltou e pediu de novo e ele de novo não aí uma terceira vez e a história diz que ela foi com 500 mulheres e pediu de novo aí o Buda tinha um discípulo chamado Ananda que era o braço direto aí dessa vez essa tia conversou com Ananda pediu ajuda então a gente aí o Ananda perguntou para o Buda você não falou que todos tem o potencial de alcançar a iluminação sim então por que que está se recusando da iluminação para as mulheres porque uma das características da iluminação não é que se torna um santo perfeito e maravilhoso na hora não 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 mas chamado estar desperto muito mais consciente e com muito mais capacidade de reconhecer um erro corrige na hora então ele corrigiu na hora e aí ordenou a primeira mulher mas nós ainda estamos lidando com culturas onde a mulher fica reprimida e na Índia naquela época uma mulher andando sozinha era alvo de se sabe o que então ele colocou algumas regras adicionais para proteger as mulheres que era que não era desacompanhado ele preferia sentar na companhia do monte com o voto de celibato que era uma religião de celibacia então para proteção dessas mulheres mas eu acredito eu tenho a impressão de que o budismo talvez foi um dos primeiros talvez a primeira religião que continua até hoje dos quatro principais que realmente reconheceu uma igualdade da mulher e que expressou isso da melhor forma possível dentro das limitações culturais e nesses 2600 anos nós temos nós temos os lugares onde se manteve a linhagem das mulheres de uma mulher que recebe a ordenação de uma mulher e que passa essa ordenação para outra mulher tá no Tibete infelizmente essa linhagem acabou se perdendo então estamos buscando maneira de reconstruir de iniciar novamente a linhagem mas também hoje em dia existem os casos onde de repente um monte um homem acaba dando a ordenação para uma mulher então no meu caso sim eu recebi a ordenação de um homem de um monte mas nós voltamos para esse aspecto de que os ensinamentos eram que a mulher era igual mas as culturas aí a década de bom aí no Japão por exemplo historicamente quase sempre as monjas tinham tempos menores tinham menos oportunidades e foi isso a situação no Japão né tinha um período em que o monte não podia ter seu próprio tempo não podia dar ordenação nem para os monjas e menos ainda para os futuros monjes os masculinos até pouco antes mais ou menos décadas 30 se eu não me engano uma monja que já era meio raridade mas que nem tinha tradição ainda vive no Japão mas sempre limitada os tempos pequenininhos situações muito simples ela foi fazendo peregrinação visitando tempos um por um e confrontava o monte naquele tempo quais são os ensinamentos do Buda você está seguindo esses ensinamentos está respeitando esses ensinamentos e uma coisa dos japoneses da cultura japonesa tem um lado que especialmente dos mundos percebeu o erro provavelmente eles procuram consertar o erro então por fim ela conseguiu que um número suficiente desses mundos entenderam consertaram suas interpretações para que se passou a ajustar as regras da escola para reconhecer a igualdade das monges em termos de potencial e se abriu as várias etapas vamos dizer no sentido de carreira de graduação porque temos graduação com professores de Dharma igualzinho o mundo acadêmico ninguém sabe quase quase ninguém sabe mas vai lá no meu blog eu procuro descrever e mostrar que tem uma correspondência não é? então só porque o monte não significa que está qualificado como professor de Dharma não é? e como professor de Dharma tem graduações então quer dizer estamos falando de que 70 anos 80 anos que foi consertado nisso da igualdade relativa da mulher então hoje em dia a Vanessa do mosteiro onde eu treinei realmente ela está na 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 graduação agora uns 3 anos atrás ela foi colocada reconhecida na 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 mais elevada graduação como professor de Dharma então aos poucos se procura realmente voltar e respeitar os ensinamentos originais tá aqui no ocidente na verdade eu acho que está tendo uma leve predominância de mulheres recebendo ordinação e se tornando professores de Dharma não é tipo 70% mas levemente maior e obviamente por causa dos movimentos do feminismo que nem sempre eu estou a favor porque eu não gosto de estar brigando com os homens né eu estava pensando quando eu estava vindo para cá nós temos o termo feminismo mas quando tentamos falar algo correspondente para estar lembrando e honrar respeitar os direitos dos homens nós não temos uma palavra uma palavra que me vem à cabeça é machismo e não 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 vamos falar de machismo isso é um termo que os feministas agressivos inventaram eu acho que é importante sim viva a diferença mas eu respeito muito tá então é mais ou menos isso que eu queria compartilhar então vou passar para obrigado tem que falar depois dessas mulheres maravilhosas né então é complicado mas assim para falar de como eu cheguei aqui precisa falar primeiramente o que significa o candomblé né porque senão a gente não consegue entender o candomblé é uma filosofia de vida ou é uma religião que ela chama-se culto à natureza culto aos elementos da natureza fogo água ar terra e assim ar e o domínio desses elementos precisa ser passado pela oralidade dessa ancestralidade que ela é plantada ou ela é quando se volta lá nas seis aulas tem uma musiquinha que a gente canta da nossa ancestralidade que fala assim beirando o mar beirando o mar velha cambinda vem beirando o mar beirando o mar beirando o mar velha cambinda vem beirando o mar as velhas né vem pelo oceano vem pela travessia vem trazendo toda uma cultura vem trazendo toda uma bagagem para um Brasil ou seja para uma terra desconhecida até então onde não sabia o que iria acontecer né e ao chegar no Brasil né tornamos uma mão de obra escrava e nas seis aulas diante da dor e do chicote rezávamos para esses elementos da natureza para esses santos que foi sincretizados né nossa senhora santa bárbara como o trovão como o fogo como o vento como a tempestade nossa senhora da conceição como as grandes águas doces dos rios caldoamentos e as cachoeiras nossa senhora dos navegantes né os oceanos e rezando em nome do pai do filho do espírito santo e das três santíssima trindade ao redor de uma fogueira rezávamos para os nossos orixás que nós então acreditávamos e a partir daí diante da falsa liberdade uma princesa porque nós éramos reis e rainhas e princesas quando a gente veio da terra da mãe África e ao chegar no Brasil uma grande princesa chamada Iatutiniquiquem ela foi a primeira mulher que plantou o axé em Pernambuco na cidade da Recife no sítio do pai Adão em 1888 e a partir daí mais três princesas fundaram mais três casas fundamentais que hoje ficam na Bahia em Salvador isso para dizer que a nossa ancestralidade a nossa plantação a nossa caminhada ela vem de uma matriz matriacal e se ela vem de uma matriz matriacal embora o mundo esteja povoado de homens maravilhosos que ajudam na procriação assim como a mãe terra dá toda a forma de movimento toda a forma de vida homens brancos negros pobres ricos a semente que todos nós comemos né a semente que germina e que dá o fruto e que nos alimenta a todos nós esta terra não tem distinção né portanto meu respeito aos homens mas mais respeito ao grande útero que é o útero da mulher né porque nós mulheres escolhemos a gestar nós mulheres escolhemos a nos deitar com esse homem e nós mulheres escolhemos esse homem para que seja o pai do nosso filho e nós mulheres que escolhemos também se a vida há de continuar ou não porque somos donos do nosso templo do nosso sagrado e se somos donos do nosso templo chamado Ará que é o que chama que é corpo então a gente é montado por essa ancestralidade e quando esses reis e rainhas vieram da grande África vieram do Nagoeba vieram de Queto veio de Acã veio de Axante veio de Alaketu Beteoio enfim todas essas nações e foram se distribuindo por esse Brasil lá fora e a ancestralidade ficou nem todo mundo pode entrar no Tandoré eu preciso estar ligado a minha ancestralidade eu preciso estar ligada com aqueles e aquelas que vieram antes de mim que estão que era do Nagoeba ou que era de Queto ou que era de Axante porque quando nas seis águas se misturaram todos né todas as nações e depois construindo um grande reino né que foram quando os grandes quilombos se perdeu mas a ancestralidade de cada nação ficou eu hoje não posso não sei dizer se eu sou uma Yalorixá né eu comando eu recebi essa oralidade né de repente por ter ouvido o merecedor né e a gente passa para ouvir os merecedores essa oralidade adquirida embaixo do Pedro Balobá quando os negros chegavam no Brasil e tinham que eram obrigados a dar 700 voltas à esquerda à direita para esquecer a sua cultura a sua língua a sua raiz a sua pátria e os mais velhos mandavam dar novamente 700 voltas ao contrário para lembrar lembrando daquilo que era o mais sagrado de cada um que era a sua cultura a sua bagagem a sua raiz a sua origem a sua língua e a grande contribuição neste Brasil Brasil muitos não sabem mas a grande contribuição está na mão de negros de povos africanos então para se tornar a moralidade desse povo eu preciso bater cabeça eu preciso respeitar aqueles que vieram antes de mim porque aquilo que a gente sabe é um grãozinho de areia a gente não sabe nunca nada que a gente aprende todos os dias assim como estou aprendendo muito com essas mulheres então ser negro é isso é trazer no corpo na alma sabe essa moralidade e ser escolhida para tal e como que a gente é escolhida e como se torna sabe de repente comandando com toda humildade e respeito uma comunidade de matriz africana eu era muito pobre de marrer de si não tínhamos água não tínhamos luz elétrica e eu não queria mais aquilo para mim fugir de casa e fui embora para São Paulo em 1900 e pouco não vou falar na verdade 1969 eu fui para São Paulo todo mundo ia para São Paulo buscar riqueza né e eu fui para São Paulo uma mão na frente e outra atrás fiquei na rodoviária dias horas dias meses e fui andando na rua tornando-me uma moradora de rua e quando eu não estava mais aguentando toda essa bagagem eu falei chega não quero isso mais para mim eu quis me jogar no viaduto chá porque não queria mais viver aí não sei de onde que surgiu um negro muito alto filho de Xangô filho do Trovão me chamou me deu um tapa me puxou pelo gogó me derrubou no chão e falei você está querendo virar tapete de asfalto menina aí chorei muito e ele falou vou te levar para um lugar onde você vai se encontrar e quando você estiver pronta você vai buscar seu caminho e eu fui para esse lugar e esse lugar era o candombé não sabia eu que há muitos anos atrás com sete anos de idade um caboclo um índio montou em mim e eu não conseguia se curar e uma senhora também chamada dona Josefa falou para mim falou para minha mãe onde a gente vai segurar essa menina mas ela vai para muito longe e vai buscar aquilo que ela nasceu para ser e eu fui atrás disso né quando cheguei em São Paulo o meu encontro foi com o Orixá o meu encontro foi a busca sabe dessa ancestralidade então desconhecida e essa força essa resistência porque em 1812 em 1912 onde teve o quebra onde as primeiras mulheres negras guardavam eram perseguidas pela polícia e elas saiam correndo e pegavam os seus otários os seus objetos sagrados e também guardavam no grande útero colocavam dentro da grande vagina que a gente chama da macia do útero e ali guardavam as despertências e a polícia vinha e batia e quebrava e a minha mãe de santo falava assim mãe Maria das Dores do Recife ela falava assim quebra homem quebra a cabeça quebra braço quebra a perna bate 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 tudo quebra tudo mas não tira o meu saber mas não tira a minha ancestralidade mas não tira a minha oralidade mas não tira minhas crenças mas não tira aquilo que é o mais sagrado a minha fé e essa resistência feminina começou lá nesse momento onde as mulheres apanhavam e guardavam no grande útero o sagrado que nós hoje guardamos entre nós então ser mulher hoje e comandar tudo isso tem que passar por tudo isso dessa resistência dessa força desse racismo que nos achata que nos anula que nos tira aquilo que é o mais sagrado e hoje com meus 67 anos eu estou eu nunca consegui trabalho na cidade de Carazinho no Rio Grande do Sul primeiro por ser mulher segundo por ser negra segundo por ser batuqueira feiticeira bruxa agora ninguém sabe que batuqueira é um instrumento que chama-se batuque e eu nem sei tocar batuque então para ser uma Ialorixá precisa passar por muitos caminhos se passa por um ritual onde se deita na esteira durante 21 dias 30 dias eu fiquei 40 dias deitado na esteira se raspa o cabelo se faz os nossos obereços as nossas marcas do nosso povo e é ali que a gente aprende a nossa realidade os segredos que são passados de pais para filhos depois de 7 anos se passa novamente por outro ritual depois nos 14 anos se passa novamente por outro ritual depois pelos 21 anos a gente se torna realmente Ialorixá para poder falar eu não gosto de chamar Galóixá porque não tem essa força não nem tem tudo não mas tem o amor a minhas centralidades amor e respeito ao sagrado de cada um o amor e o respeito por todos aqueles que acredito em Jesus Cristo e assim no Buda e assim sucessivamente porque eu quero também ser respeitada dentro daquilo que eu acredito que é a força da natureza não se faz um peitiço não se faz não se trabalha com coisas ruins se trabalha com a vida e é nesse saber e de amor e respeito à vida é que eu também quero ser respeitada dentro do sagrado que carrega sou filha de Ansan sou filha dos ventos sou filha da tempestade sou filha das águas doces sou filha dos oceanos da água salgada que me lave que me purifica sou filha da terra que dá o fruto que dá o alimento e que dá a vida e esta isto a gente guarda dentro dos nossos ilês das nossas roças como nós chamamos das nossas casas é onde a gente planta também o axé axé força sagrada energia vital eu me movo porque tenho energia vital e candomblé é vida e resumida o candomblé em três palavras e o a eu existo axé a força vital eu todos nós temos força vital e a vá que é a continuidade então pra mim existir eu preciso ter iuá e pra mim ter e ser e continuar ser eu preciso ter a vá então essa é um pouquinho de como se torna se ouve ialoxá como se torna iá ou como todos chamam de mãe né mãe caro em Holanda meu nome religioso é edgenan a gente recebe três nomes um nome que é o debatido da sociedade o nome dentro da nossa tradição que é pra nossa comunidade e o nome que a gente carrega que é o nosso segredo que a gente só quem vai saber é o nosso primeiro amigo porque na vida a gente tem só três amigos o primeiro amigo que sabe tudo da tua vida da tua existência na pauta dele temos o segundo que sabe até onde foi plantado o seu axé debaixo do baumar e o terceiro amigo quando já não temos mais o primeiro nem o segundo porque amigo é aquele que sabe dos teus segredos né é aquele que te abraça como o can né o coração e assim a gente vai caminhando né a minha casa chama-se Ilê Axé Obá Aganjú Alafim Getiocá quer dizer casa do rei Xangô aquele que está nos quatro cantos do universo do mundo a minha casa matriz fica no Recife na água fria em Pernambuco na casa do sítio do pai Adão chamada Ilê Axé Obuté é uma casa em Mondeá e essa casa em Mondeá é que traz toda essa oralidade para nós trabalharmos a nossa cabeça trabalharmos a nossa saúde mental que nós chamamos de Ori e a gente reta para em Mondeá Oriaperei 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 Oriô Oriô Oriaperei Orioperei e tem uma reta que a gente canta que é para nos dar sabedoria nos dar centro nos dar equilíbrio que as ondas dela leve aquilo que não nos pertence que as ondas dela venha para nos fortalecer e nos equilibrar porque a nossa cabeça estando boa é que a gente faz escolhas boas somente temos fé acreditamos em Deus acreditamos em tudo que possa ter mas é a nossa cabeça que nos leva se não tivermos cabeça boa não chegamos a lugar nenhum e os frutos que vamos colher vai depender daquilo que a nossa cabeça projetava a gente reza para em Mondeá passando na fonte que é o lugar mais sagrado e bem no meio que nós chamamos de Ori ou de Alcinto Energético é isso mesmo né? O-di-a-pe-re Orio, Oria, 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 Oria. Lé, fiú, chão O Balminho, o Balossá, o Balogum, o Tomil A não pedece que você lê, ou minha mãe Se que der, oriô, oriô, oriá, perê Oriá, perê pra cada um de vocês que vão já de ori, de o centro de o equilíbrio, de a saúde de boas escolhas para a cabeça de cada um Pessoal, então nós estamos, né se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento para as nossas convidadas por favor vou fazer uma pergunta eu queria fazer uma pergunta para a mãe Karen nós fomos visitar a sua escola e eu gostaria de perguntar novamente sobre a origem e a motivação como que a mãe começou a trabalhar com as crianças aqui no sul chegando aqui no sul foi muito difícil para mim quando o meu alixá me mandou de volta para o meu grande sul eu tinha muito medo que eu iria passar aqui novamente e fui morar num lugar onde havia muita pobreza e eu fiz um negociei com o Xangô e falei assim deixa eu construir minha casa primeiro antes de construir teu reino e o Xangô falou Aláfia construa e eu construí minha casa meu marido era meu marido era mecânico de avião hoje está aposentado e depois de muitas andanças em São Paulo trabalhei na FEB trabalhei na penitenciária feminina trabalhei na penitenciária do Calendiru trabalhei na TEDESP e assim sucessivamente então tinha uma vacaixa aí chegando em Carazinho eu não consegui trabalho né porque cabe tudo aquilo que eu já falei mas eu vou fazer minhas próprias coisas e um dia vocês vão bater na minha porta aí todos os dias chegava na minha casa alguém pedindo plantar pão uma comida alguma coisa né e eu falei eu não aguentava ver aquela pobreza e perto do meu bairro eu tenho uma sangra que atravessa de um lado ao outro né com calebrinhos com casinhas antigamente até casinha de papelão sabe de reciclado aquelas coisas todas aí eu preciso fazer alguma coisa por essas crianças aí comecei a servir uma sopa aí arrumamos um panelão saímos pedindo repolho tomate osso de porco osso de gado e assim sucessivamente faziam uma sopa mas crianças não comem só um dia na semana né nem uma vez só no dia mas vamos fazer mais vezes aí começou a comer duas vezes por semana e aí juntou-se sem famílias só na beira da santa as crianças as crianças as crianças vinham com a panela buscar a sopa e levavam a sopa pra comer com a sua família um belo dia um menino chamado Marcelo pegou a fome era tanta que ele não aguentou chegar em casa e ele virou a panela de sopa quente pra tomar e aquela sopa foi muito dolorosa aí eu falei não, não não quero mais isso não, não posso fazer isso vamos dar comida vamos brigar de uma outra forma aí eu falei vamos fazer uma escola onde essa criança vai ter café da manhã vai ter banho primeiramente porque as crianças quando chegaram na escola não tinha como acolhê-las porque tinha que ter um cheiro de escabiose de pediculose enfim tudo mais fora o cheirinho e a gente foi cuidar dessas crianças primeiras depois de cuidar a gente alimentou e depois de alimentar a gente educou e a escola hoje tem 20 anos com um projeto político-pedagógico chamado Educando Eres Buris e Cunumis o que quer dizer isso? é dialogar com todas as culturas negros brancos e índios é tornar conhecida a minha história não a princesa Isabel que libertou os negros não mas conhecer a minha história verdadeira conhecer de onde vim de quem eu era e de quem eu sou de respeitar solidariedade mas em primeiro lugar a nossa paz nós estamos em paz com nós mesmos e isso não se conquista facilmente é uma luta que pode nos levar a vida toda ao meu ver a paz está dentro de cada um de nós e uma das melhores maneiras de acessar essa paz é pela meditação e a meditação existe em todas as religiões principais existe meditação cristã hinduísta indígena né existe então o budismo vamos dizer talvez seria a religião que mais descreveu codificou ensinou como fazer mas está dentro de cada um de nós mas muitas vezes a grande barreira são os nossos sentimentos de culpa nossa consciência porque como seres humanos falhamos erramos e essa parte né uma parte nossa sempre percebe e tem consciência então um dos elementos mais importantes é a compaixão compaixão não somente com o outro mas compaixão consigo mesmo e aprender a se aceitar como ser humano vivendo nesse mundo sagrado e cultivando a compaixão compreensão de si mesmo permitindo que o sagrado se manifeste através de você naquele silêncio bem profundo que está dentro de cada um de nós a paz começa sim com cada um de nós e aí na medida que cada um de nós vai descobrindo essa paz e cultivando essa paz a gente começa a poder transmitir um pouquinho dessa paz para os outros e dessa forma está convidando os outros também a cultivar essa paz não precisamos ser perfeitos o universo nos aceita do jeito que somos fazendo o melhor que podemos então a minha palavra que a gente fala é compaixão e autocompaixão paz paz é a palavra mais linda e ela representa toda a pureza quando usamos o branco e quando a gente eleva o nosso pensamento as nossas palavras o grande orixá que é o senhor da paz senhor do branco senhor do hábito sagrado senhor do alá e na minha casa a gente canta todos os dias e reza pela paz do mundo primeiro pela minha paz interior porque se eu não tenho paz eu não consigo passar paz é preciso também adotar uma política de paz dentro da família não existe mais é preciso ter uma política de paz dentro da escola onde também não existe mais porque os valores se perderam os valores fundamentais da vida o respeito à vida o respeito ao outro se perdeu e aí se estabelece a política de guerra e é preciso restabelecer esses valores fundamentais da vida na família na escola para a gente passar para o mundo e se não rezarmos para que Deus primeiramente que criou todas as coisas visíveis e invisíveis e abaixo de Deus aquele que é o senhor do hábito sagrado que é o hábito da sabedoria e da paz o dono do arado no corpo não temos paz nós choramos todos os dias quando negros como nós nossos jovens morrem mais que o jovem branco nós choramos pela falta de paz quando nós mulheres negras passamos pela violência mais que a mulher branca nós choramos a falta de paz quando no oriente médio se massacra se rouba se estrupa milhares e milhares crianças jovens mulheres homens o mundo está em guerra e é preciso pedir a Deus e fazermos e nos unirmos e nos respeitarmos e respeitar a vida porque a vida está perdendo o seu valor para que possamos realmente ter uma política de paz mundial paz do mundo e é por isso que a gente canta para o xalá que é uma reza de paz pedindo que a morte passe longe de nós que a gente possa se respeitar e se amar assim como Jesus Cristo amou todos eu não sou cristão mas a gente traz a filosofia porque quando nascemos nascemos todos católicos apostólicos e romanos e é pedir que a gente possa ter paz através dessa reza que eu vou convidar vocês para que rezem pensando e pedindo paz ao mundo paz na nossa família paz na escola paz na sociedade paz no mundo paz Acheque, babami, adai, curere, le, 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 o, Acheque, babami, adai, curere, le, 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 dios. E a paz através do arroz, que quando cozido se une grão a grão, que assim todos os seres humanos possam estar unidos como o arroz, como o ebô que a gente canta. Ebô, babai, ebô, alá. Orissa e Fata Lamori Ebo Ebo Papa Ebo Alá Que este Alá possa cumprir a todos nós assim como a rosa é branca, puro e alvo Que assim seja nós na nossa casa, no nosso trabalho na rua e em todos os lugares onde a gente estiver cheio de palavra Paz, paz, paz Aplausos Então nós do grupo de práticas budistas Shanti e Dela agradecemos a presença de todas e todas principalmente das nossas convidadas E também deixamos o convite que a a senseia, a Monja Estima vai estar conosco amanhã e domingo no retiro que vai ser realizado então na Casa Santa Cruz Santa Cruz e quem quiser informações então sobre o retiro ou os contatos da senseia as redes sociais pode perguntar conosco então obrigado a todos Obrigada Aplausos 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 Obrigado. 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 Eu peço bem certinho deles. Bom, deixa eu ir, deixa eu dar um... Tchau. Maravilha. Maravilha. Eu quero ir lá conhecer. Sim, obrigada pela TV. Sim, a pessoa sabe. Sim, sim. E você sabe onde fica. Logra para você. Aí, então, vamos terminar. Para ir junto. Será um prazer enorme. Não, não. Muito obrigada. Amém. Achei. Achei. Tchau, tchau, tchau. 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 Tô te esperando lá. Tá bom? Tchau. 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 conhecer a sua cultura indígena, eu te respeito. E se vocês conhecerem a minha cultura, a minha história, vocês me respeitam. E é nessa perspectiva que a gente trabalha 20 anos sem perder uma criança para a drogadição, sem perder para a maternidade infantil, sem perder para a marginalidade. Crianças que passaram pela escola, a senhora viu hoje, que é ali, meu filho, voltam para a escola. Voltam para a escola. Crianças que aprendem o dialeto rezando. Eu não conheço a minha origem, eu não conheço o meu princípio. nem sei como será o meu filho, mas Deus faça com que o meu princípio e o seu princípio seja muito feliz. Criança, quando recebe o alimento, agradece a do pé ou lourum pelo meu agião. Obrigado, meu Deus, pelo alimento que me dá hoje. Isso também se chama agumbum. Quer dizer, eu sou porque somos e todos nós somos porque você é. Não é? Então, a escola foi projetada para que mesmo aquelas criancinhas loirinhas de olhos azuis possam conhecer o seu pertencimento e o pertencimento do outro para que amanhã, talvez, possamos ter uma sociedade melhor, igualitária, de respeito a todas as diferenças dentro da sua igualdade. E lá na escola tem um tapete que fala assim, pisa no seu preconceito. Porque cada um de nós temos um certo preconceito. Não temos? Podemos até dizer, não, não, eu não sou preconceituosa. Mentira! De certa forma temos um certo preconceito. Então, lá trabalhamos gênero, trabalhamos violência doméstica, trabalhamos negros, trabalhamos obesos, trabalhamos a homossexualidade, nós trabalhamos mulheres, porque estamos numa sociedade extremamente machista, né? Então, trabalhamos tudo isso, pisando no seu preconceito em cada dia. Obrigada. dividez! Foi muito linda a fala de todas, né? Eu acho que foi muito rico essa noite, pena que o auditório não está cheio, mas eu acho que a chuva atrapalhou bastante, como eu falava antes, mas foi muito rico ouvi-las, cada uma na sua particularidade, trazendo uma força, um encantamento, um desejo pelo que vivencia, pela sua espiritualidade. Então, assim, eu fiquei louca para bater palma.